Eu quero um novo rumo E eu não tô sozinho Para um Brasil mais forte Só esse caminho Bolsonaro Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Bolsonaro Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre Eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos Num país mais seguro A nova ordem é mudança Vai Brasil! Tá na nossa mão Eu sou Bolsonaro Pra mudar nossa nação Bolsonaro Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Bolsonaro Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Brasil acima de tudo Brasil acima de tudo Muito obrigado!